O Sistema Meteorológico de Minas Gerais e também o Instituto Nacional de Meteorologia já publicaram alertas oficiais informando sobre uma onda de frio no sul de Minas. Para a região de Andradas, as temperaturas mínimas poderão ficar na casa dos 0 graus Celsius nas madrugadas dos dias 18 e 19 e há previsão de geada ampla e severa nessa parte do estado. Ainda de acordo com o metrologista, podemos registrar ventos fortes no final da tarde e início da noite desta quarta-feira. O avanço da tempestade subtropical que se formou na próxima costa do Rio Grande do Sul e entre hoje e amanhã avança em direção à costa do litoral sudeste proporciona condições para ventos mais fortes e rajadas em toda a faixa de divisa entre o sul de Minas e o estado de São Paulo. Esses ventos podem ficar em velocidades sustentadas em torno de 35 a 40 km por hora e rajadas da ordem de 60 a 70 km por hora poderão ser observadas, o que exige atenção, pois podem provocar danos como quebras de galhos e até mesmo destelhamento, especialmente em algumas estruturas mais fragilizadas e precárias.